É com muito prazer que a gente está dividindo isso com você. E pra deixar de enrolação, a gente vai pro... Passo a passo, gente linda! Se você quiser aprender, siga com a gente no Passo a Passo. E assista todos os vídeos! Caso você não entenda, dê pausa no vídeo e continue assistindo até o final. Em caso de dúvida ou crítica, deixe seu comentário. Beijo no coração! Até a próxima! Beijo! Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E ela fica assim Sônia Ruberti Inclusive, adquira aqui, adquira aqui com a gente, adquira aqui com a gente, faça seu pedido, compartilhe, dê de presente e é isso aí, né? É exatamente isso, é exatamente isso, então vamos pra cima, beijo! Oh, que, ó, 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 ó... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma